Música Foi num misto de emoção e saudades que a Prefeitura de Rio Preto inaugurou a areninha esportiva que leva o nome do jornalista Jocelito Paganelli, no bairro São Deucleciano. Jornalista e colunista, Jocelito morreu precocemente aos 42 anos, vítima de um infarto. Amigos, familiares e autoridades lembraram com carinho de Jocelito e também da assistente social Cidinha Canzela que empresta o nome a projeto social desenvolvido no bairro e que utilizará as instalações da areninha. É uma alegria para nós esse presente dessa arena que vai significar a integração, significar essa vida de comunidade e saber que pessoas com grande referência na cidade e aqui na comunidade como o Jocelito, a Cidinha Canzela que é o nome do nosso projeto social que temos com as crianças de 6 a 12 anos. Então esse espaço vai servir a comunidade, vai servir os projetos. Para nós o esporte gera integração, o esporte abre as portas para a gente trabalhar outros temas importantes da vida humana. Jocelito e Cidinha devem estar felizes onde quer que estejam, né? Muito felizes, são pessoas maravilhosas que sempre gostaram da vida, de abrir portas para oportunidades e eles felizes lá, nós também felizes aqui. O secretário de esporte, vereador licenciado Fábio Marcondes, não conteve a emoção ao lembrar dos dois amigos. Que alegria, né? Como Deus tem um propósito na vida, no geral, né? A gente pega, até me emociono, pega o Jô, um irmão, um cara que viveu comigo toda a minha vida política, a Cidinha, Cidinha trabalhou comigo, trabalhou com vocês todos, então é uma alegria. Ver essas crianças aqui todas reunidas, ver a comunidade onde eu sou muito bem recebida, essa parceria com a Igreja Nossa Senhora do Brasil, são essas alegrias que a política nos dá. Nós temos que levar a política para esse lado, porque é isso que nos motiva. Jocelyte e Cidinha, estão felizes onde quer que estejam. Que alegria, que alegria. E, Gama, quem conhece a história do Jô e quem conhece a história da Cidinha sabe da ligação dos dois também, né? Existia um carinho entre eles lá, né? Então, foi tudo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Familiares do Jô, como ele era conhecido, também estiveram presentes para receber a homenagem ao jornalista. Coube a sobrinha discursar em nome da família. A gente ficou muito feliz, né? Ainda mais por saber o quanto ele gostava de Rio Preto, né? A cidade que ele escolheu para crescer profissionalmente, para morar, fazer a vida dele. Então, saber que ele era tão querido em Rio Preto, quanto ele, Rio Preto era querida por ele, deixou a gente muito feliz, assim, ter essa homenagem como um centro de esporte, uma coisa que fazia parte da vida dele também, ele sempre gostou muito de esportes. Tenho certeza que ele está muito orgulhoso de tudo isso. Ainda mais que vai ser quase que um presente de aniversário, né? Dia 3 de abril seria o aniversário dele. O prefeito Edinho Araújo e a secretária estadual de esportes também renderam homenagens ao Jô e destacaram a importância do equipamento esportivo para a comunidade. Olha, para mim é bem emocionante que o nome do Jocelito esteja atrelado a um equipamento dessa natureza, que está aqui para promover o jovem, a inclusão social, promover o esporte, a saúde. Então, eu fico muito feliz que ele seja o homenageado e que esse equipamento cumpra esse papel social tão importante que é fomentar o esporte aqui na nossa São José do Rio Preto. Duas sensações, dois sentimentos. Um sentimento de um equipamento a mais para a meninada, para os esportistas, para o bairro, para o Rio Preto, que enriquece um equipamento moderno, ágil, bonito. E a homenagem ao Jocelito, essa figura que nos deixou tão precocemente, mas que deixou a marca de um profissional correto, de um homem sério, preocupado com o desenvolvimento, com a democracia, com a liberdade. Então, é isso que nós estamos aqui a celebrar. A areninha esportiva Jocelito Paganelli conta com quadra de futebol society, equipada com grama sintética e iluminação de LED, quadra de basquete 3x3 e playground. A realização é uma parceria do governo do estado com a prefeitura de Rio Preto. As crianças que experimentaram gostaram do novo equipamento esportivo do bairro. Muito bonito, a grama é boa, os gols são perfeitos. O que você achou desse campinho, Maico? É perfeito, espetacular. 3, 2, 1. Arena esportiva Jocelito Paganelli, governo do estado de São Paulo. Tarcísio Gomes de Preitas, governador. Redinho Aramonte, prefeito. Em nome da família, o prefeito faz sua menade. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.